O comentarista Neto surpreendeu a todos ao falar aquilo que pensa a respeito do Fausto Silva e mais. Dá um recado bem bravo para o Faustão, que estreou aí no início do ano na TV Bandeirantes. Ele falou poucas e boas, está causando muita repercussão e diria que fez até aí uma espécie de xingamento ao Fausto Silva, pegando quem estava assistindo a programação da Band de surpresa. Já conto para você o que ele disse. Antes um recado rápido, para se inscrever aqui no canal é só clicar no botão vermelho da inscrição e você me encontra também no Instagram, é o arrobajornalistafernandoborges de gratidão. Triste notícia para o Faustão? Nada né gente, o Faustão está fazendo sucesso na Band mais ou menos. Ele tinha aí a meta de marcar 5 pontos, mas está marcando 3, 3,5. Vamos ver se o Faustão vai se recuperar ou se aí vai de fato virar uma triste notícia e ele acabar saindo da Band. Ou pelo menos do programa diário, tendo um programa semanal. Mas a notícia é sobre o Neto né gente, o Neto ficou bravo com o Faustão. A matéria foi dada pelo site TV Pop, está aí na tela para você, assinada pelo Danilo Miranda. Ele ficou muito irritado por estar sendo ignorado pelo comunicador e não ter sido chamado até hoje para participar do programa do Fausto na TV Bandeirantes. Olha só o que ele disse sobre o Faustão e o Neto. Está com a vida feita hein, Faustão. Convida a gente para a Pixie, para o churrasco também, seu Zé Ruela. E Zé Ruela né gente, é uma ofensa, é um xingamento, mas de leve, de leve. O que você achou do Neto falando as coisas poucas e boas aí para o Faustão? Comenta aí. Te encontro na próxima conexão. Tchau.